Música Ela tem uma vantagem que a paella é um prato numa panela única. É verdade. Você faz tudo na mesma coisa, exatamente. Agora eu tenho uma pergunta pra você, um momento curiosidade. Sabe a história da paella? Qual que você quer? Você quer a romântica ou você quer a verdade? Eu vou contar a história que eu sei, a versão. Então vai. É um momento cultura aqui no nosso Hungrycast. Mas a história que eu conheço é de um dono de um armazém que a filha dele ia se casar. E ele não tinha dinheiro pra fazer o buffet. Quem, na cultura lá da Espanha, o pai era que pagava o buffet, pagava a comida, né? Pagava essas coisas. E aí ele ficou desesperado, não sabia o que fazer. E aí a vila soube disso. As pessoas, os vizinhos, souberam e levaram pra ele os ingredientes que tinham em casa pra ele cozinhar. Então lá no dia do casamento ele tinha um caldeirão com nada e os ingredientes foram surgindo. Aí veio frango, camarão, veio tudo. E todo mundo falando, ó, é pra eixa, é pra eixa, é pra eixa. É pra ela. Aí virou o prato pra eixa, que significa para ela. É essa a história que eu sei. Essa é uma das versões românticas da história. Você vê como tem história. Mas assim, a underground é meio sem graça, porque em Valência, a verdade é o seguinte. É valencioso, né? É um prato de origem da região de Valência. Então ali a região de Valência era uma região agrícola e tinha muitos arrozais e tal. Tem até hoje, por conta da característica. E os camponeses saíam pra fazer a colheita e ficavam vários dias fazendo esse serviço. E aí eles tinham ali, o que eles encontravam? Legumes, vegetais, caracóis, caça, então lebre, coelho, perdiz, frango. Nem tinha na época, assim, frango mesmo. E aí eles tinham uma panela rasa e larga, que em teoria tinha já o nome de paella, porque vinha de patela, que era aquele tacho pra oferendas e tal. Então já existia o nome da panela, era paella. E aí surgiu, em teoria, como tinha muito legume, arroz e carne de caça, um prato com o que eles tinham ali, que aí eles preparavam essa paella. Só que a versão romântica, derivada dessa, é que como os camponeses ficavam no campo e quando eles voltavam pras casas, pras mulheres, eles faziam uma forma de comemoração, eles cozinhavam para elas, e aí virou um paella. Então assim, tem, 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 eu gosto, eu sempre gosto da versão romântica. Eu prefiro a versão romântica. Eu também. Eu até falava, a sua versão faz todo o sentido do mundo, deve ser a verídica. Mas a minha é muito mais legal. Muito mais. O pai desesperado, meu Deus, o casamento da filha. Aí eles saem batendo nas potas, aí todo mundo, ó, só tem o frango, me dá. Eu só tenho o camarão, me dá isso aqui também, vai botando. Exato. Exato.